E aí, chegado em esporte, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Não, não é o Michael Jordan, mas é de algo em que ele fez história, a NBA. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a história da NBA, curiosidades, records e tudo, desde o início até o atual campeão dessa última temporada, o Golden State Warriors, fique ligado, porque agora vamos falar sobre isso. Então, se você quiser saber sobre, bora ficar on, porque agora é esporte! Bom, pessoal, então antes desse vídeo, quero te fazer apenas um pedido. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, clique aí, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E no final desse vídeo, deixe o seu comentário. Então, vamos falar sobre a NBA, National Basketball Association, que em português quer dizer Associação Nacional de Basquete. Essa liga é a maior liga de basquetebol da América do Norte. Na verdade, a maior liga de basquetebol do mundo. Bom, e para sabermos como tudo começou, temos que voltar em 6 de junho de 1946, na cidade de Nova York, onde a atual NBA foi fundada como BAA, Basketball Association of America. E essa liga, então, foi fundada pelos principais proprietários de grandes arenas de hockey no gelo, tanto do Nordeste americano como do Centro-Oeste, e também de proprietários de arenas lá de Toronto, no Canadá. Eles se reuniram e tiveram a ideia de formar um novo esporte, uma nova liga popular norte-americana. Para quem não sabe, os Estados Unidos tem aí vários majors, né? O que seriam esses majors? O soccer, que é o futebol, o futebol americano, o beisebol, o hockey e o basquete. Foi o que eles fundaram em 1946. E foi exatamente nesse ano que ocorreu o primeiro jogo considerado atualmente como oficial da NBA. E foi lá em Ontário, no Canadá, onde as equipes do Toronto Huskies recebeu o New York Knickers Bookers no Maple Leaf Gardens. Bom, e nesse período também, os Estados Unidos tinha uma outra entidade que também estava tentando fazer aí uma nova liga de basquete. E essa era a NBL, a National Basketball League. E com isso, as duas ligas passaram a concorrer entre si, entre qual campeonato tinha mais prestígio, qual era o mais disputado. Enfim, no final de tudo isso, as duas entidades, a NBL e a BAA, acabaram se fundindo, criando assim a atual NBA. E isso ocorreu em 3 de agosto de 1949, onde a NBA, nesse momento, contava com 17 franquias associadas à liga. Com o passar dos anos, em algumas edições da NBA, teve aí edições com 11 franquias associadas, e a mínima, né, que foi com 8 franquias associadas. E foi exatamente essas 8 franquias associadas que permaneceram até os dias atuais na liga da NBA. E são elas, New York Knicks, Boston Celtics, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Philadelphia Seven Sixers. E com o passar dos anos, algumas franquias que eram localizadas em cidades pequenas, acabaram aí por força maior, né, de mercado, de visibilidade, né, da franquia, mudando para cidades maiores. E estes foram os casos do próprio Hawks, que hoje está em Atlanta, e dos Pistons, que hoje se encontram em Detroit. Outra coisa também que vale a pena ressaltar, foi que, em 1949, o nipo-americano Wataru Misaka conseguiu, enfim, romper a barreira das raças na NBA, quando jogou pelo New York Knicks. 1950 também ficou conhecido como o ano da integração da NBA, porque começaram a ter atletas afro-americanos, e o primeiro a assinar um contrato com a NBA foi Harold Hunter. A partir daí, então, a NBA passou a contar com vários atletas profissionais afro-americanos. Agora, algo que eu acredito que você, que está aí do outro lado me assistindo, acredito que não sabia, é que apenas em 1979, que a NBA passou a contar com os arremessos de três pontos. É, pessoal, o arremesso de três pontos, que hoje é praticamente uma febre, né, entre as equipes da NBA, graças ao Golden State, né, que em 2014, passou ali a jogar de uma forma diferente, vários clubes teve que se adaptar a essa forma, né, de jogar aí com a cesta de três pontos, né, tendo sempre ali pelo menos uns dois bons arremessadores de três pontos, para poder competir com o Golden State, né, que se não, não conseguiriam, porque o Golden contava com a famosa dupla, né, os Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson. Ambos são um dos maiores, né, Stephen Curry é o maior arremessador de três da história da NBA, e o Klay Thompson está entre os cinco maiores, é, então, assim, não é pouca coisa, não. Bom, então, a partir daí, de 1979, foi também quando começou a grande rivalidade ali, entre Boston e o Los Angeles Lakers, que contava com Magic Johnson e, do outro lado, do Boston, Larry Bird. Os dois protagonizaram aí uma das maiores rivalidades da NBA, tanto entre os dois por serem os melhores jogadores daquela, daquele tempo, né, como também por cada um estar nos dois principais clubes da NBA. E quando eu digo os dois principais clubes, são os clubes com mais títulos. Nesse período, então, foi quando a NBA começou a ganhar mais popularidade, né, não só apenas dentro do seu país, mas, assim, despertando interesse também de outros países em acompanhar a competição. Mas, apenas na virada do século, a partir dos anos 2000, que a NBA começou a contar ali com uma ideia de internacionalização, ou seja, passou a pegar vários grandes talentos de outros países para jogarem na NBA, como foi o caso do espanhol Paul Gasol, o chinês Yao Ming, o alemão Dirk Nowitzki, o brasileiro Leandrinho Barbosa, e os argentinos Manu Ginobili e Escola. Mas, naquele momento, a maioria dos jogadores que integravam a NBA, sendo de outros países, era meio que uma exigência que esses atletas fossem estudar em faculdades norte-americanas e, assim, formar em universidades para, então, poder ingressar na NBA. Outra exigência também é que esses estrangeiros pelo menos falassem inglês. E foi assim que aconteceu no caso de Steve Nash, que terminou com o título da NBA e MVP, e também do Andrew Bogut. Bom, então agora vamos estar falando sobre o formato da competição. E, nesse caso, a primeira coisa que ocorre é o draft. Esse é um evento que ocorre anualmente, sempre no início da temporada, antes dos jogos da temporada regular, que sempre ali em meados de julho é feito uma cerimônia, para que os times de pior campanha, de pior posição na temporada passada, tenham ali uma preferência em escolher grandes jogadores que atuam nas ligas universitárias. Sempre são incorporados 60 atletas universitários à NBA, todo ano, através do draft. Mas apenas os da primeira rodada, né? As principais escolhas têm contrato profissional com a NBA. Os demais não têm essa garantia do contrato. E exemplos de primeiras escolhas de draft, atual, agora, recentemente, não de toda a história, mas agora, atualmente, temos Kyrie Irving, na época foi pelo Cleveland Cavaliers. O atual campeão, agora, pelo Golden, o Andrew Higgins, também foi escolhido pelo Cleveland, também, com incidência, agora, recentemente. E o principal deles, né? Lebron James, também selecionado pelo Cleveland, também saiu como uma das principais escolhas do draft. Passado essa primeira parte, aí começam os jogos da temporada regular, e ela sempre acontece ali em meados de outubro e vai até ali o fim de abril. Na temporada regular, todas as equipes jogam contra todos. Às vezes, equipes jogam três ou quatro vezes com cada equipe, mas, no final, totalizam 82 jogos na temporada. E, após a temporada regular, dá-se, então, início aos playoffs, onde as oito melhores franquias de cada conferência avançam se enfrentando entre uma melhor de sete. Ou seja, em sete jogos, quem vencer quatro primeiro avançam para a próxima etapa dos playoffs. Nesse caso, o primeiro joga com o oitavo, o segundo com o sétimo, e assim por diante, né? O melhor colocado vai pegando o pior colocado classificado. Até então, chegar aos campeões de cada conferência e, a partir daí, ser realizado as finais da NBA. As finais normalmente são realizadas no mês de junho, né? Conforme foi agora recentemente. E, assim como ocorre nos playoffs, a final é decidida em uma melhor de sete. Ou seja, aquele clube que vencer primeiro quatro jogos é, então, o campeão da temporada da NBA. Outro assunto relevante também é sobre o teto salarial das equipes da NBA. A NBA acabou criando esse método aí para evitar que equipes mais ricas, né? Predominem durante toda a competição, durante anos na competição. Então, dessa forma, alguns clubes que têm alguns jogadores que acabam se valorizando e crescendo profissionalmente na competição, têm o seu salário alavancado. E, com isso, para que esse atleta permaneça lá, deve diminuir o salário de outros atletas para que ele permaneça. e, às vezes, grandes jogadores acabam mudando de franquias exatamente para não ultrapassar o teto salarial de cada equipe. Isso é algo muito bacana e muito válido porque, assim, dificulta que aconteça uma predominância grande de clubes, assim como ocorre um exemplo, no futebol. Vamos supor que um campeonato lá, o campeonato espanhol, sempre Real Madrid e Barcelona são campeões das edições do campeonato na maioria das vezes. Já na NBA, isso não ocorre. Às vezes, ali, tem um período em que uma franquia vai bem durante um certo tempo, mas ela não predomina durante muito tempo porque sempre tem aí outras equipes se fortalecendo com atletas que se destacaram, foram bem, cresceram profissionalmente e mudaram para outras franquias. E, assim, equilibra totalmente a competição e o nível de cada time da competição. Bom, e antes de entrar em assuntos como maiores campeões, dinastias, records, quero também ressaltar que durante a temporada da NBA, logo após a escolha dos drafts, tem o All-Star Game. O All-Star Game antes era composto por os melhores jogadores da Conferência Leste contra os melhores da Oeste. E hoje, um pouquinho diferente, são selecionados capitães, ou seja, eles pegam um grande jogador da última temporada, por exemplo, Stephen Curry é o capitão de um time e LeBron James é o capitão de outro time. E ali, cada um seleciona os melhores jogadores para fazer o All-Star Game. Outro assunto importante também são as premiações que a NBA entrega aos seus jogadores. E são dois, os MVP de temporada e os MVP de finais. MVP nada mais é do que Much Valuable Player, ou seja, o jogador mais valioso. E ainda, nesse vídeo, quando a gente for tratar de estatísticas, records e tudo mais, vou citar nomes importantes como MVP de finais e de temporada. Bom, e depois de todo esse apanhado que falamos, você vai me perguntar, Marcelo, quais são as equipes, ou melhor, as franquias e quantas franquias são que integram a NBA atualmente? Bom, a NBA atualmente conta com 30 franquias, divididas entre Conferência Oeste e Leste, sendo 15 equipes na Conferência Leste e outras 15 na Conferência Oeste. Bom, e depois da gente ver quais são todas as franquias que compõem a NBA atualmente, vamos saber também quais foram as principais dinastias da NBA, ou seja, o período aí em que várias equipes predominaram durante a competição. Então, vamos lá. A primeira dinastia da NBA ficou com a franquia dos Lakers, que durante a temporada 48-49 até a temporada 53-54, venceu cinco vezes a NBA. E após esse feito dos Lakers, outra equipe que fez um feito maior ainda foi o Celtics, que na temporada 56-57 até a temporada 68-69, venceu nada mais, nada menos do que 11 títulos da NBA. Essa, então, foi a maior dinastia da NBA e foi devido a esse tipo de acontecimento que a NBA passou a estudar sobre os tetos salariais, conforme falei anteriormente. Após esse feito dos Celtics, a partir da temporada 69-70 até a temporada 89-90, houve vários campeões da NBA. Mas nesse período, os Lakers foram quem mais venceram. Seis vezes foram campeões da NBA e os Celtics, cinco vezes campeão da NBA. A partir da década de 90, a gente vai falar de uma franquia que muitos aí lembram bem. Exatamente por causa de um certo jogador que eu mostrei no início do vídeo. Michael Jordan. Exatamente. Michael Jordan com o Chicago Bulls. Na década de 90, os Bulls venceram seis edições da NBA. E ó, vou falar a verdade, viu galera, se o Jordan não abandona o basquete pra ir jogar beisebol, eu não sei não, mas os Bulls teriam ficado aí com oito títulos seguidos na NBA. E isso é um pensamento meu que a história infelizmente não pôde nos contar. E após o reinado dos Bulls com Michael Jordan e companhia, os Lakers passaram a predominar durante um tempo também, dividindo o protagonismo com os Spurs. Durante a temporada 98-99, até a temporada 9 e 10, foram quatro títulos para os Spurs e cinco títulos para os Lakers. E após todas essas dinastias, chegaremos à última dinastia. E ela é de uma equipe que você, que às vezes não acompanhava basquete, passou a acompanhar por causa dela, passaram a ser então a última dinastia da NBA, que foram das temporadas 14 e 15 até a temporada 18 e 19. E são eles, os Golden State Warriors, que chegaram às cinco finais seguidas da NBA, vencendo três e perdendo duas. Após isso, eles deixaram de figurar entre as grandes equipes da NBA e nessa temporada voltaram com tudo, vencendo mais um título. E há quem diga que eles vão voltar à dinastia Warriors. Você acha? Você acredita nisso? Eu não duvido. Vamos ver o que acontece daqui pra frente nessas próximas edições da NBA. Bom, e agora, nessa última parte, a gente vai falar sobre os campeões, estatísticas, recordes, MVP de finais e de temporadas. Então, vamos falar sobre os campeões. A NBA atualmente conta com 19 campeões, 19 franquias diferentes ao longo de sua história. Quem mais levantou o caneco foi Celtics de Boston e os Lakers de Los Angeles, cada um com 17 conquistas. Em seguida, vem o atual campeão que assumiu o segundo posto, Golden State Warriors, com 7 títulos. Logo atrás, vem o Chicago Bulls de Michael Jordan e companhia, com 6 troféus da NBA. Em seguida, os Spurs, que venceram 5 vezes a NBA. Em seguida, Pistons de Detroit com 3 títulos, Heat de Miami, também com 3 títulos, e Sixers da Philadelphia, também com 3 títulos. Em seguida, com 2 títulos, vem Houston Rockets, New York Knicks e New York Bucks, cada um com 2 títulos cada. E por último, com apenas 1 título, apenas 1 conquista de NBA ao longo de sua história, tem a franquia que não existe mais, que são o Baltimore Bullets, Cavaliers de Cleveland, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings e Toronto Raptors do Canadá. Já sobre os MVPs, vamos falar então primeiro sobre os MVPs de finais, que atualmente ficou com Stephen Curry como o melhor jogador das finais da NBA pelo Golden State Warriors. Mas, vamos falar sobre os maiores vencedores. E em primeiro lugar, está nada mais, nada menos do que Michael Jordan. As 6 vezes que ele esteve na final, ele foi o melhor jogador das finais. Atrás dele, vem o conhecido, né, de muitos aí, LeBron James, com 4 MVPs de finais, seguido por Magic Johnson, Tim Duncan e Shaquille O'Neal com 3 títulos e com 2 títulos, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Kevin Durant, Larry Bird, Akin Olajoan e Willis Redd. Todos esses, então, foram os atletas que tiveram mais de uma vez o título de MVP das finais. Já os MVPs de temporada, conta com o maior campeão, o lendário Karim Abdul-Jabbar, com 6 títulos de MVP. Em seguida, Michael Jordan e Bill Russell, com 5 títulos de MVP cada um, LeBron James e Will Chamberlain, 4 MVPs de temporada cada um, Magic Johnson, Larry Bird e Moses Malone, com 3 MVPs de temporada, Tim Duncan, Karl Malone, Steve Nash, Stephen Curry, Bob Petit e Giannis Antetokounmpo, cada um com 2 títulos de MVP de temporada. E esses são os atletas que eu citei que ganharam mais de uma vez a famosa taça do MVP de temporada. Bom, e agora vamos falar sobre os recordes, principais recordes da NBA. Bom, e vamos começar falando sobre a temporada 61-62, que o Will Chamberlain conseguiu duas incríveis marcas. Conseguiu marcar mais de 100 pontos em apenas uma partida contra o Knicks e conseguiu durante toda a temporada manter uma média superior a 50 pontos por partida. Fato esse incrível que até hoje não foi superado por ninguém. Outro recorde também são de mais vitórias consecutivas. Na temporada 71-72, os Lakers conseguiu uma impressionante sequência de 33 vitórias consecutivas. Outro recorde absurdo também que eu acho que não vai ser quebrado tão cedo na NBA é o que Scott Skyles conseguiu na década de 90 pelo Orlando Magic. Conseguiu a incrível marca de 30 assistências em uma mesma partida. Marca muito difícil de se alcançar hoje em dia. Outra difícil marca que eu acho que dificilmente será quebrada foi o melhor aproveitamento de lance livre em uma única temporada e isso ocorreu na temporada 2008-2009 quando José Calderon conseguiu a incrível marca de 151 bolas de lance livre em 154 arremessos. Um aproveitamento absurdo de 98,1% dos arremessos. Outra grande marca também foi a maior pontuação em apenas um quarto, em apenas um dos períodos durante o jogo. Klay Thompson do Golden State no auge ali do início da parceria dos Splash Brothers conseguiu a incrível marca de 37 pontos em um único quarto. Outro grande recorde também vem do Golden State que teve a melhor temporada regular da história da NBA. Na temporada 15-16 os Warriors conseguiu 73 vitórias em 82 jogos disputados. E após uma temporada regular quase perfeita como essa o time chegou às finais da NBA mas acabou perdendo para o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Outra marca que também vem dos Warriors é exatamente sobre a maior quantidade de bolas de 3 em uma mesma partida feita por um jogador. E adivinha de quem é? Stephen Curry conseguiu a marca de 13 bolas de 3 em um único jogo e ocorreu em 2016. Outro grande recorde foi um placar com o maior número de pontos na história da NBA. Acho que também dificilmente será batido. E ele ocorreu exatamente em 22 de novembro de 1950 onde a partida entre Pistons e Nuggets terminou com a vitória dos Pistons por 186 a 184 tornando-se assim a maior pontuação da história da competição. E uma marca grandiosa é de títulos da NBA. E ninguém venceu mais do que Bill Russell conquistando por 11 vezes o título de campeão da NBA. Bom, e antes de encerrar o vídeo queria deixar aqui os créditos ao Golden State Warriors que venceu a atual temporada da NBA e ele Stephen Curry como já disse antes foi eleito o MVP das finais Golden que venceu seus sétimos títulos tornou a terceira franquia com mais títulos na NBA e ao que em tudo indica vem nova dinastia por aí. Bom, então era isso galera. Não esqueça de dar uma curtida nesse vídeo compartilhar com mais pessoas que gostam e curtem o assunto basquete principalmente NBA e também deixar a sua mensagem no final desse vídeo que com certeza eu vou estar visualizando e lendo cada uma delas. Então era isso bora preparar o próximo vídeo e a gente se vê em breve. Abraço!